Vale para cantar qualquer coisa! Vamos lá! Vale para cantar qualquer coisa! Parece-me que afinal vocês conhecem! De quem eu gosto, nem à paredes confesso... De quem eu gosto, nem às paredes confesso... Está fantástico! Mas acho que para ficar ainda melhor, chamo a minha amiga Carminha para cantar... Quem sabe se te esqueci ou espero... Quem sabe se é de ti... De quem eu espero... Se gosto ou não afinal... Isso é comigo... Mas o que penses ou penses... Nada te digo... São vocês! De quem eu gosto, nem às paredes confesso... De quem eu gosto, eu não gosto de ninguém... Não podes chorar, podes chorar... Podes chorir também... De quem eu gosto, nem às paredes confesso... Oh Carmo... Tu não sabes... Mas nós nos últimos tempos... Temos andado assim... A viajar um bocadinho... Só um bocadinho... Só um bocadinho... E ensinaram... A cantar... Não imaginas? O fado tem ido muito longe... E ensinaram-me a cantar este fado... Em inglês... Em inglês... Nós podíamos era tentar... Com estes senhores a cantar... Em inglês... Já me ouviste cantar em inglês... Mas foi fado... Foi este... Pois, ouviste-me cantar... Não gostariam de experimentar... Cantar em inglês... Eu sei que aqui no Algarve... Fala-se tão bem em galeno... Já me perguntaram... Ok, eu vou dizer como é que é... Pronto, a Carmo já sabe... Eu vou-vos ensinar... É facilinho... Eu vou dizer... As primeiras frases... E depois vocês seguem... Pode ser? Não... Não dá... Pode ser ou não? Então em inglês... Sabe onde estás pronto para cantar em inglês? Olá... Não dá um inglês... Não dá um inglês... Um inglês... Eu loucoQLulo porque... Eu tô hoje... Ok... feelitamos... Respirem primeiro, por favor. Porque eu não quero... Um de vocês vai parar agora ali ao hospital, a uma coisa do género. Levar agora com uma botija de oxigênio. É muito legal. Vocês falam tão bem em galês. Mas agora é muito sinceramente. Bom, é em português, não é? Ó Carmen, dá-lhes lá um outro, faz favor. De quem eu gosto Nem às paredes confesso E até eu gosto Porque não gosto De ninguém Podes chorar Podes rar Podes pedir Amém Alguém trouxe o controle remoto Para desligar ali Aqueles senhores Não me digam que foi a Manoela Não me digam que foi a Manoela Ó Manoela, o próximo ano Aqui no Algarve Tem que ser você a minha convidada Não me é você Encante-me isso Muito obrigada Foi um enorme prazer Ter estado conmosto A noite Uma graça Uma palma 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 E são vocês Por que virar De quem eu gosto Nem às paredes confesso De quem eu gosto Eu gosto de ninguém Podes chorar Podes chorar Podes rogar Podes pedir Cantar Para terminar São vocês De quem eu gosto De quem eu gosto Nem às paredes confesso Os fatistas O que eu gosto De quem eu gosto De quem eu gosto Obrigada.